Primeiro, deixa eu me apresentar, meu nome é Naelton, sou astrônomo da Fundação Planetária do Rio de Janeiro. E minha experiência com astronáutica foi no tempo que eu trabalhei na Embraté, há uns 10 anos, com controle de satélites. A gente trabalhava com satélites um pouquinho maiores do que os Cubisats, né? Que eram os Brasil Sats, que eram satélites geostacionários. E o meu contato com esse assunto do Cubisats, ele é um contato mais teórico. Apesar de a gente estar num palco makers, né? Eu não vou dar a dica passo a passo de vocês como montar todos os circuitos. Mas a minha ideia é introduzir aqui, é possível, é mais acessível do que parece fazer um satélite. E hoje em dia, com esse modelo, esse padrão Cubisats, torna-se muito mais acessível do que a gente podia imaginar há 10 anos, talvez até menos, 5 anos atrás. Então, houve um avanço tecnológico incrível e foi facilitado a partir de construção. Então, a minha ideia é vender para vocês a ideia de que é possível, né? Claro que não é assim, você não vai fazer no fim de semana, na sua oficina em casa e no outro dia botar num foguete de água e disparar. Não é bem assim. Mas é um projeto factível para pessoas, grupos de pessoas, clubes, pequenas escolas, universidades, setores. Não precisa de uma agência espacial para fazer um satélite. Coisa que, há uns tempos atrás, isso seria praticamente ficção científica. Mas vamos dar uma olhada no assunto. Primeiro, definir o que que vem a ser um CubeSat, né? É um padrão que foi criado para criar um kit em que você possa montar o seu satélite artificial funcional. Qual é a definição de satélite? A palavra satélite significa aquilo que gira ao redor, né? Eu costumo brincar com os meus alunos do curso de astronautica que a gente tem no Planetário, que se alguém te chamar de satélite, ele está te ofendendo muito. Porque ele diz que você vive sempre girando ao redor de alguém e não tem luz própria. É a definição de satélite natural. O satélite artificial é um objeto que você coloca em órbita. Qualquer coisa que você coloca em órbita, até o lixo espacial, pode ser considerado, de forma genérica, um satélite artificial. Mas o que a gente está querendo falar é de um satélite funcional. Ele não está lá em cima só para ficar girando ao redor da Terra. Ele tem que ter uma função. Ele transmite dados. Esse kit, que é o Cubisat, é uma dimensão de 10 por 10 centímetros, um cubo, com aproximadamente 1 quilo de peso. Ou seja, esse seria o tamanho mínimo para você conseguir fazer as funções de um satélite nessa pequena caixinha que você vai botar em órbita. Então, você tem kits que, inclusive, esse é o kit básico, né? Você pode juntar kits de 1, 2, até 3 desses cubos. A gente vai ver isso mais adiante. O primeiro satélite artificial, que se tem notícia, que está documentado, foi em 1957, o famoso Sputnik, que era um satélite cuja função principal era passar por cima dos Estados Unidos diariamente e emitir um bip-bip, que pudesse ser captado em qualquer rádio caseiro. Ou seja, a função era, os americanos ouviam aquele bip-bip, viam um pontinho passando no céu e tremiam pensando que isso podia ser uma bomba atômica. Essa era a função do Sputnik. E aí começou a famosa corrida espacial, que a União Soviética disparou na frente, em outubro de 1957, com essa bola de mais ou menos uns 50 centímetros, pesando mais ou menos 80 quilos. O projeto inicial do Sputnik era uma coisa bem maior, mas como tinha necessidade política de lançar isso logo, em outubro, que era aniversário da Revolução Soviética, então eles diminuíram, foram enxugando o satélite, foi a primeira tentativa de miniaturização de satélite. Esse foi o primeiro. Essencialmente era uma bola, ali dentro uma bateria, um transmissor, tinha uma forma de você medir a variação de temperatura interna e pressão, e com isso fazer algumas medidas científicas, mas a função principal do Sputnik era essencialmente política. Era um manifesto espacial do tipo. Eles tinham o primeiro lançador, o R-7, precursor das sóias que até hoje colocam os astronautas nas estações espaciais, as ISS, o avô dos foguetes que colocam. Ou seja, desde aquela época, o modelo é essencialmente o mesmo, mas a gente não está aqui para falar sobre foguetes, falar sobre satélites. E a simplicidade dele era essa função. No mês seguinte, os soviéticos colocaram o primeiro ser vivo em órbita, que foi a cachorrinha da raça laica, que a função era só colocar em órbita, não era trazer. A ideia era marcar sempre primeiro isso, primeiro aquilo. Primeiro satélite em órbita. E os americanos sofreram um pouco até chegar ao seu primeiro satélite, que foi o Explorer, que tinha uma função científica, tinha vários aparelhos eletrônicos dentro. E uma história muito interessante, que eu recomendo vocês depois verem, tem um documentário interessante que conta um pouquinho a história do Von Brau, que era o pesquisador alemão que passou a trabalhar para os Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial. E o Korolev, que era o seu equivalente na União Soviética, e a disputa entre os dois, eles nunca se viram pessoalmente, na corrida espacial. Quando o Sputnik foi lançado, como eu disse para vocês, a função essencialmente dele era passar por cima de vários países e o sinal ser captado num rádio caseiro. Num rádio que relativamente todo mundo tinha. E, inclusive, aqui no Brasil, foram captados, os radioamadores começaram a captar esses sinais. Então começou um namoro entre os radioamadores e os satélites de comunicação. E mais tarde vêm produzir os famosos CubeSats que a gente vai falar hoje. Bom, vamos lá então. Falei lá dos primórdios da corrida espacial, do primeiro satélite, que foi embolado muito antes de 1957. A primeira pessoa a embolar, a criar a ideia, pelo menos teórica, de um satélite artificial foi Isaac Newton, no seu livro Principia. Principia matemática. Ao descrever um experimento mental em que ele planejou um canhão no alto de uma montanha disparando balas cada vez com mais velocidade. Até chegar o momento em que essa queda, dessa bala, cai de tal maneira que nunca acerta o alvo, nunca acerta a Terra. Por isso, entra em órbita. Mais tarde, o escritor de ficção científica, Júlio Verne, colocou isso em duas obras muito interessantes. Uma delas é a 500 Milhões da Beggam, em que, acidentalmente, o vilão coloca o satélite em órbita. Ele queria destruir uma cidade, só que ele bota velocidade demais. Um vilão tipo de desenho animado, tipo o coiote do Papaléguas. Bom, mas como é que chegamos a esse modelo dos CubeSats? Em 1999, nós já estamos numa época em que a corrida espacial, de certa maneira, acabou entre as duas grandes potências, União Soviética e Estados Unidos. Isso aconteceu mais ou menos na década de 70, com a missão conjunta Apolo-Soyos. E, de lá para cá, vários avanços tecnológicos nos lançadores permitiram você começar a pensar em fazer uma coisa mais acessível em termos de satélite. Isso foi desenvolvido na Universidade Politécnica da Califórnia, Cal Poly, em 1999. Esses dois pesquisadores, o Puig e o Twins, desenvolveram as especificações. Eles botaram como seria o tamanho mínimo, quais seriam os circuitos básicos que você pode encontrar no mercado. Ou seja, você não vai ter que invadir nenhuma base da SHIELD, não vai ter que se miniaturizar e entrar na base da SHIELD para pegar o circuito eletrônico que você vai botar no seu satélite. Não precisa do Homem-Formiga para isso. Você vai numa loja e compra. Uma loja de eletrônica. Geralmente, isso já vem num kit que eu vou dar no final para vocês, o Caminho das Pedras, que é um site em que você vai ter acesso a esses kits. Então, a ideia dele, esse brinquedo aqui, que vinha um ursinho dentro de uma caixa, foi que deu a ideia do cara em termos de tamanho. Falei, vamos fazer um cubo em que eu posso empilhar minhas placas, meus circuitos eletrônicos ali, em que cada placa dessa vai fazer uma ou duas funções desses satélites. Então, ele fez essa armação básica que aguentaria o lançamento. Porque, a princípio, botar em órbita, você só precisa do foguete. Você pode botar praticamente qualquer coisa em órbita. Tanto que tem um famoso, vamos dizer assim, um famoso playboy espacial que quer botar um carro em órbita. Parece que vai botar. O Tony Stark do nossos tempos, que vocês sabem muito quem é, que é o Elon Musk. Então, a ideia, botar em órbita, você botou o satélite em órbita. Mas, ele quer uma coisa funcional. Não basta botar em órbita. Tem uma coisa que funcione. A parte do satélite artificial funcional, você tem a parte de lançamento e a parte de construção do satélite. Para você completar, fazer a missão completa, você teria que ter o lançador e o satélite. O Brasil já constrói satélites há bastante tempo. Um dos primeiros deles foi o SCD, satélite de coletar de dados. Para dominar essa parte, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, junto com o ITA, o Instituto Tecnológico Aeronáutico, a Aeroespacial, eles dois já trabalham isso. A parte do foguete que ainda está faltando e a gente conhece essa história que é complicada. Bom, então, quando ele desenvolveu esse modelo, ele permitiu que ele tinha o objetivo de fazer os satélites didáticos. Ou seja, que as universidades produzissem satélites funcionais. O próximo passo, que é o foguete, já estava sendo desenvolvido, é uma herança da Guerra Fria. Com o final da Guerra Fria, as duas potências tinham uma enorme quantidade de foguetes que tinham um propósito menos nobre. Não era para levar ninguém para o céu, a intenção era levar o inimigo para o inferno. Só que, qual a diferença entre o míssil balístico e o lançador de satélites? Essencialmente, o que vai na ponta do foguete, a ogiva. Você tira uma ogiva de não sei quantos megatons e bota um satélite. Muda a trajetória, é claro, e você tem um lançador. Então, sobrou praticamente foguetes que tinham uma origem militar, bélica, e que agora poderiam ser usados para finalidades pacíficas. Os soviéticos começaram a usar esses foguetes e o primeiro lançamento de um CubeSat, no início, era uma coisa na ordem de 40 mil dólares. pode parecer muito dinheiro para nós que vivemos na situação econômica que a gente vive, mas para um satélite é muito pouco. Para vocês terem uma ideia, quando eu trabalhava na Embratel, em que a gente lançava satélites de telecomunicação geostacionários, que é o topo das órbitas de satélites, só o lançamento, incluindo o seguro, estava na faixa de 150 milhões de dólares, que geralmente se pagavam em quase um semestre. Em menos de um ano, o retorno financeiro de um satélite de telecomunicações geostacionário voltava em um ano por aí. Então vocês vejam que a ordem de grandeza é muito grande. E esse preço ainda está caindo. Os lançadores, um lançador desse está planejado para lançar ogivas de toneladas e você tem pequenas caixinhas de quase um quilo, você pode lançar uma quantidade enorme de satélites de uma vez só. Os lançadores de satélites de telecomunicação geostacionários, que são o filé mignon do mercado de satélites atualmente, é o que mais rende, o que mais dá retorno financeiro. Por isso que várias empresas particulares produzem foguetes, oferecem lançamento e ocasionalmente usam até uma base da NASA, mas você pode usar outras bases e a gente está vendo agora o progresso dos lançadores, inclusive lançadores totalmente comerciais, inclusive com bases comerciais também. Então a questão do lançamento barateou muito por conta dessa herança da corrida espacial e da guerra fria. Então você tem um satélite comercial, você pode ter satélites de preço de 100 mil até 50 milhões, num satélite de órbita baixa. A gente vai falar para vocês o que é órbita baixa logo em seguida. Então os foguetes aqui que permitiram isso, agora falta a parte do satélite, a eletrônica envolvida. E a gente vai ver por que a eletrônica tem que ter, não é simplesmente você botar um circuito eletrônico em órbita. Então em 2004 eles podiam ser lançados, construídos e lançados na faixa de 60 mil a 80 mil dólares. E esse preço está caindo. Isso foi em 2004. O preço está caindo cada vez mais. Então você vê aqui a caixinha já montada e a gente vai ver as coisas que vão ser colocadas ali. Então o processo de lançamento, você tem lá o foguete subindo, deixando os seus estágios. Geralmente você pode usar um foguete que está lançando um satélite maior e o Cubsat vai à carona. Você lança um satélite, você tem um lançador com o seu satélite grande lá, telecomunicações ou o que seja, e o Cubsat vai lá à carona. Então ele vai aproveitando o espaço que sobra do lançador. Então uma vez em órbita ele vai desempenhar o seu papel e esses Cubsats, apesar de ser um kit, você tem várias possibilidades de montagem. O Brasil já colocou pelo menos seis satélites pequenos, mini satélites em órbita. Nem todos são do padrão Cubsat. Todos eles, inclusive, tem uma escola particular, perdão, uma escola pública que entrou num projeto e lançou aquele do meio ali que não é um Cubsat, ele é um cilindrosat, um Tubesat. Mas os outros todos usaram o padrão Cubsat que é um dos mais práticos. Você recebe o kit praticamente padronizado. Todos eles têm participação da Agência Espacial Brasileira e do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial o INPE que tem sede aqui em São José dos Campos. O Instituto Tecnológico da Aeronáutica também tem aqui em São José dos Campos. Todos eles estão participando, têm interesse de que, geralmente, algumas universidades, uma escola nível médio também fez isso e até hoje eu não vi ainda um clube, uma coisa ainda mais informal, mas é uma possibilidade. Vamos falar um pouquinho de como funcionam os satélites para falar, poxa, eu só monto meus circuitos eletrônicos, boto lá no foguete, jogo e não é bem assim. O que você tem que colocar dentro dessa caixinha para que isso seja um satélite funcional? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar em satélite, se ele está em órbita, ele já é um satélite. Já está em órbita, ele já é um satélite. Pode ser, inclusive, um lixo espacial, ou seja, um pedaço de metal no espaço que não serve para nada, como foi um dos primeiros satélites que o Brasil lançou que tinha o nome de SACI-1. Ele não conseguiu abrir os painéis solares e ele virou um lixo espacial porque ele não funciona. Sem painéis solares, ele não conseguiu gerar energia. Hoje em dia, eu não sei se ele já decaiu da órbita, mas ele estava em órbita. O que é uma órbita, então? É uma trajetória ao redor da Terra, uma trajetória fechada, no qual ele se move sob a ação da gravidade, mas de tal maneira que ele não, ele cai, ou seja, vamos definir que mover sob a ação da gravidade é cair. Só que ele cai sem nunca acertar a Terra. ou seja, esse tamanho da órbita, essa forma da órbita, que depende da velocidade inicial em que você lança ele, a ideia do Newton no canhão da montanha, você coloca, a velocidade inicial determina a forma da órbita. Isso sem manobras, eu estou falando só o lançamento. O satélite pode até manobrar em órbita para mudar de órbita, para mudar de uma órbita para outra, mas inicialmente ele vai precisar de uma pancada e uma velocidade inicial. A gente costuma fazer várias definições para órbitas, mas uma das mais simples seria através da distância que ela está do solo. As órbitas menores, as Leo Low Earth Órbitas, órbitas baixas, onde está a maior parte dos satélites, de 500 a 1.000 km. No caso aqui, é a órbita do Hubble, Space Telescope. E é uma quantidade muito grande de telescópios ali, e é ali também onde está a Estação Espacial Internacional, a ISS. E é a altura em que geralmente o ônibus espacial alcança. Para chegar a 1.000 já é difícil, fica ali em 500, até um pouquinho menos. Órbitas médias são de 4.000 a 10.000 km. Geralmente, essas órbitas são as órbitas dos famosos GPS que os nossos celulares captam. Você tem uma malha de uma centena de satélites ali que são os GPS, Global Position Satellite System, eles vão estar ali nessa órbita. Agora, a órbita que é de ouro e que mostra que se você tem um foguete capaz de alcançar essa órbita, você já atingiu maturidade espacial. A partir dali lançar uma sonda é fácil. São órbitas geostacionárias na faixa de 36 mil quilômetros de altura a partir do solo. Onde estão, então, por exemplo, os telescópios, onde estão, perdão, os satélites de comunicação e alguns meteorológicos. Tem uma na faixa de pelo menos uns 500 satélites nessa órbita funcionando que são de telecomunicação. A maior parte deles são civis, inclusive. Já o estacionário, então, é um topo. Nossos CubeSats ainda não estão nessa maturidade ainda. A gente vai estar trabalhando na órbita mais baixa. Outra coisa importante, para definir o funcionamento do satélite, geralmente, o pessoal que trabalha com fabricação de satélites, eu tive a oportunidade de visitar pelo menos umas duas fábricas de satélites. Uma nos Estados Unidos, da Hughes, que agora foi assumida pela Boeing, e outra na França, que era da Alcatel, que está ligado à Arianespace, à Agência Espacial Europeia. Um satélite, você pode dividir ele em plataforma, ou bus, e carga útil, ou payload. O que é plataforma? Tudo aquilo que mantém o satélite funcionando. sistema de energia, sustentação mecânica, controle térmico, é a saúde do satélite. São, vamos dizer assim, os tripulantes. A carga útil são os passageiros. Ou seja, é aquela finalidade para a qual o seu satélite foi feito. Telecomunicação, é um rádio, um sistema de telescópios, de fotografia. Então, essa divisão é só uma divisão prática. Muitas vezes, você tem peças que estão intermeadas entre a parte da plataforma e a parte da carga útil. Vamos lá. Uma das coisas importantes que a plataforma tem que permitir ao seu satélite é o controle térmico. No vácuo, você não vai ter uma distribuição de calor porque não tem um meio condutor, não tem atmosfera. Então, o lado iluminado fica muito quente, pode atingir, no caso da órbita terrestre, algo de 100 graus. E o lado que está na sombra fica muito frio, pode atingir menos de 60 graus. Como é que você vai, como é que essa máquina vai aguentar esse estresse térmico? Porque você tem um lado dilatando e o outro lado se contraindo. Então, essa estrutura tem que ser montada de tal maneira que distribua esse estresse térmico e proteja também a sua carga útil, a sua carga embarcada dessa variação de temperatura. Geralmente, o que o pessoal faz é cobrir algumas partes com material laminado, refletivo, reflexivo, para evitar que aquele calor seja absorvido porque lá o calor essencialmente vem da radiação solar. Então, geralmente, os satélites são submetidos a câmaras onde eles são submetidos a variações térmicas e a variações de vácuo, colocar a sua estrutura em um ambiente de vácuo. Então, esse tipo de controle é fundamental. O kit do Cubsat já foi planejado para isso, a estrutura metálica dele e como ele é pequeno também, a variação térmica dentro dele vai se distribuir de uma maneira bem equilibrada. Fora também que ele vai estar se movimentando, geralmente, ele vai estar girando em torno de si mesmo em um determinado eixo ou mais de um eixo e a gente vai falar isso daqui a pouco que é o controle de atitude que também vai determinar a questão térmica. Mas a questão térmica é fundamental. Outra coisa fundamental é a energia que o seu satélite vai usar. O primeiro Sputnik levou uma bateria. A vida útil dele foi a duração dessa bateria. Logo em seguida, os outros satélites que vieram depois começaram a usar a energia solar e os famosos painéis solares. O que é o painel solar? Basta, se não, uma célula, uma junção de metais que reage à luz produzindo uma diferença em potencial, uma corrente elétrica. Então, você geralmente faz aqueles painéis compridos que a gente vê geralmente nos desenhos de satélites, dois painéis enormes que as pessoas pensam que são asas, não são asas. Ele não está voando. Não no sentido como a gente define. Aquilo são painéis para coletar energia solar. Então, você vai ter que ter baterias recarregáveis que vão carregar e descarregar porque o satélite não vai ficar o tempo todo na parte iluminada. Ocasionalmente, ele vai entrar na sombra da Terra. Novamente, quando ele entrar na sombra da Terra, a temperatura geral vai cair e ele não vai ter energia. Se ele acumulou energia quando estava iluminado, ele vai usar essa energia, por exemplo, para se manter aquecido o seu sistema de combustível se ele usa combustível ou se precisa algum circuito eletrônico que precisa trabalhar em uma certa fase de temperatura. Então, as baterias e as células solares. Outra coisa fundamental que um satélite tem que ter, dependendo da aplicação dele, é o controle de atitude. O que é atitude? Não confunda com altitude. Não tem nada a ver com altitude. A atitude é a posição do satélite no espaço. Como ele vai estar em relação a três eixos, por exemplo. Imagine, então, que você tem aqui o corpo do seu satélite. Ele vai ter uma posição na órbita. Para a proporcionalidade de órbita, ele é um ponto. Mas a gente sabe que o satélite não é um ponto coisa nenhuma. Ele vai estar movimentando-se em qualquer posição. Então, o que você tem que fazer? A orientação espacial do satélite é fundamental se você vai usar, por exemplo, um sistema de câmeras que precisa ser apontado para algum lugar. Ou um sistema de comunicação que use, por exemplo, uma antena parabólica que tem um feixe direcionado. Agora, se você tem um sistema que usa antenas chamadas omnidirecionais que emitem para todos lados, o controle de atitude não é clássico, não é tão importante. Esse aqui é um esquema de um satélite Brasil-Sat, que são monstros, não tem nada a ver com os mini-satélites, são coisas de 5 metros, mais ou menos, 3 metros de diâmetro, várias toneladas. Eles são estabilizados porque eles giram, eles são cilindros girando. Pela conservação do momento angular, a tendência é que esse eixo se mantenha estável no espaço, por causa desse movimento. O satélite é um enorme giroscópio. É uma forma de estabilizar. No caso do CubeSat, não há muito necessidade de fazer isso, vai depender da aplicação. Uma forma mais elaborada de controle de atitude usa o que a gente chama de 3 eixos. Aquele lá, você controla o movimento em relação a um eixo de rotação e ele gira em torno daquele eixo. Os painéis são circulares, vou voltar, todos os lados recebem luz ao mesmo tempo, quer dizer, são capazes de receber luz, então você sempre vai ter um lado voltado para o Sol. Já num satélite 3 eixos, que geralmente são aqueles que a gente vê no desenho clássico, aqueles painéis de ondas, eles vão ter que estar orientados de tal maneira que recebam luz solar. Então você vai controlar o satélite em relação a 3 eixos, Y, Y, Z. Para isso, você também pode usar a questão do momento angular. Para cada eixo, você bota uma massa girando dentro do satélite que vamos chamar as rodas de reação. É diferente do giroscópio. O giroscópio geralmente é um sensor que capta variações de movimento. A roda de reação é um atuador. Você vai usar ela para mudar a atitude do satélite. Se você quer controlar o satélite em 3 eixos, pelo menos 3 rodas de reação você vai precisar para mover em cada eixo. Alterando a rotação de cada roda, você pode fazer com que o satélite se mova no espaço. Não é mágica, é ciência. Agora, como tudo em área espacial quando você lança você não tem como ir lá consertar se der algum problema, não tem posto de manutenção no espaço, sempre que pode você duplica. Então, os satélites maiores de 3 eixos geralmente trabalham com no mínimo 4 rodas de reação. As 3 mais uma inclinada. Para que serve essa roda? é uma roda backup. Se você perde uma, aquela outra passa a compensar fazendo uma compensação assim, uma formulazinha para projetar no eixo que está faltando. Se vocês acompanham a parte de astronautica e de astronomia, tem o famoso satélite espacial Kepler que descobriu um monte de exoplanetas. Ele tinha 4 eixos, ele tinha 4 rodas de reação, perdeu uma, tudo bem, usou a backup, depois ele perdeu aquela, mais uma também. Com 2, só com 2 rodas de reação, ele só tem controle em 2 eixos. Para um satélite que tem a finalidade de apontar o telescópio em uma determinada região do céu, é uma catástrofe. Perdeu a função. O pessoal teve que usar alguns recursos que não usam a roda de reação para poder consertar isso. Outra coisa importante, a roda de reação sozinha não dá conta. Geralmente, você precisa de um foguete, de pequenos jatos que corrigem isso. O que acontece é o seguinte, você está rodando, você está com a sua roda de reação, para compensar um determinado momento, você gira ela para cá. Aí o satélite volta, aí tem que girar de novo para cá. Chega uma hora que você chega no limite de rotação daquela... Aí você tem que descarregá-la. Como é que é descarregar isso? Você usa um jato para botar na posição e roda ela ao contrário para que ela chegue no limite. Já tem o limite de rotações possível. Isso é muito elaborado para um CubeSat, mas alguns CubeSats mais elaborados vão usar isso. O mais simples é você não controlar a atitude de forma alguma. Você coloca essas quatro antenas aqui, que emitem em todas as direções. Você pode captar eles de terra com um sensor sem grande direcionabilidade. Ele emite para todas as direções. Tipo o Sputnik. Vocês lembram, ele tinha uma bolinha com quatro antenas. Ele não tinha controle de atitude nenhum. Ele ia fazendo assim pelo espaço. Por mais que a gente faça aquela imagem romântica do Sputnik fazendo assim, não, ele ia podando e emitindo para todas as direções. Então, no caso aqui, você tem o CubeSat. Outra coisa que você pode fazer também, dependendo do controle que você precisa, por exemplo, o SCD, satélite de coleta de dados feito pelo INPE, ele precisava de um controle de atitude da ordem de 20, 30 graus. É muito. Como que ele vai fazer isso? Ele usava o próprio campo magnético da Terra através de solenoides, bobinas, que vão interagir com o campo magnético da Terra e vão criar um torque que vai colocar ele de novo dentro da posição. não é um ajuste fino, é um controle mais ou menos de 20 graus, está bom. Então, aqui você tem o caso de um satélite que não tem controle praticamente nenhum de atitude. Ele vai girando porque sempre vai ter uma antena transmitindo na direção que você se interessa. Então, essencialmente, o que um CubeSat vai ter lá dentro? Uma pilha de circuitos eletrônicos, placas de circuitos eletrônicos, cada uma com uma função, às vezes, umas com duas funções. Então, a gente vê aqui, o transmissor tem que ter, é plataforma, o satélite tem que comunicar com alguém, e você vai ter as partes de payload. Ele vai estar recoberto, geralmente, por painéis solares, se ele não controla a atitude. Ele vai ter sempre, tem que ter sempre um painel apontado para o Sol, para receber energia. As antenas aqui, no caso, como esse não controla a atitude, é o mais simples, vai ter quatro antenas omnidirecionais, ou seja, transmitem em todas as direções. E você vai ter circuitos eletrônicos ali dentro, pode usar o campo magnético da Terra para regular, para, vamos assim, moderar as mudanças de atitude, ou você pode, inclusive, usá-las como atuadores também. Ou você usa como captando, ou você induz um campo que vai interagir com o campo da Terra e vai movimentar o satélite também. Geralmente, isso não é muito fino, mas depende de tudo e da aplicação para a qual você vai fazer. Outra coisa que o satélite tem que ter, ele tem que ter um sistema de telemetria, comando e comunicação. O famoso TCC, que não é aquele que apavora o pessoal da graduação, não. É telemetria, medir a distância, tele do grego, distantes, metros, você tem que ter informações sobre o funcionamento do satélite. Quanto mais informações você tem sobre o funcionamento do satélite, melhor ele vai poder, você vai poder interagir se tiver alguma coisa que você possa fazer. Geralmente, não tem o que fazer, mas uma medida de temperatura para saber se o controle de temperatura interno está funcionando, medidas de voltagem para saber se a bateria está funcionando. então você tem essa questão de telemetria. Comando, se o seu satélite é capaz de fazer alguma coisa, você vai ter que ter como enviar comandos para ele para que ele possa fazer alguma coisa. E finalmente, a comunicação que é a transmissão de dados. O ideal é que o seu satélite te mande um relatório de condições da saúde do satélite. Bateria, temperatura, atitude, se é que ele controla a atitude. A Embratel, quando trabalhou com os Brasil Sátil, nós chegamos a ter uma frota, quando eu estava trabalhando lá, de seis satélites, a gente tem uma central lá no Rio de Janeiro, em Guaratiba, que é o que a gente chama de uma estação terrena de controle do TCC, em que a gente manda só, não só manda as comunicações para as quais ele serve, mas controla ele. Sempre sentimos relatório de pressão, temperatura, para controle. É um satélite grande. O SCDQ podia ser considerado algo um pouco maior do que os nossos CubeSats, que também é um prisma com uma base octogonal, e uma antena omnidirecional. Ele é dirigido lá no centro, no central do Brasil, acho que é em Cuiabá, perto de Cuiabá, se não me engano, e é controlado pelo INPE. Então, você tem que ter uma parte embarcada e uma parte em terra, para que você possa ter algum controle do satélite. Os CubeSats, geralmente, utilizam antenas relativamente simples, que os radioamadores já estão acostumados a trabalhar com elas. Ou até uma parabólica, mas nada muito elaborado. Algo, por exemplo, desse tipo, que comercialmente já é acessível. Ou seja, não precisa ter um radiotelescópio para controlar o seu CubeSat e receber sinais dele. Como é que a gente lança um CubeSat? Já falamos sobre os lançadores dos fruguetes, eles vão à carona, mas como é que eles ficam acondicionados ali dentro? geralmente, como ele é um padrão, você pode ter um lançador padrão, que é quase, essencialmente, um paralelepípedo, que vai você poder encaixar ali dentro vários CubeSats ou um grande mais composto. E, essencialmente, o que você vai usar? Uma mola para jogar ele na posição certa e ele entrar na órbita. Geralmente, são órbitas baixas. Às vezes, eles são levados, por exemplo, no caso da ISS. Quando ele é lançado da ISS, ele vai dentro da cápsula Soyuz, como carga, é colocado num lançador desse, que é uma mola, essencialmente, e o que vai fazer a diferença é o momento de você deslançar ele. A velocidade é uma velocidade padrão, aquela mola vai ter uma velocidade padrão, e quando ele estiver na determinada posição, você solta ele e ele vai ter ele numa trajetória, numa órbita. Aqui, uma visão por dentro desse lançador, eu esqueci de falar o nome dele, essa sigla de Poly, Pico Satélite Orbital Deployer, PIPOD, um deles, exemplo de alguns deles, não sei se está dando para ver aqui, tem dois deles aqui que são lançados da ISS, ali está o lançador. Quer dizer, o lançador, na verdade, foi o Soyuz que levou ele lá e ele foi colocado nesse lançador. Alguns detalhes rápidos sobre a estrutura dos CubeSats. Então, ele é uma coisa pequenininha que cabe na tua mão, ali dentro você vai ter que colocar as baterias, o sistema elétrico, que é a plataforma, os circuitos de controle de atitude, dependendo do como você vai controlar a atitude, sistemas de telecomunicação, TTC, perdão, TTC, não, TCC, desculpa. Como o kit se desenvolve? O kit mínimo são aqueles cubos que é chamado geralmente de 1-1, o ano I, é um 1, ou você pode ter um e meio, já são coisas intermediárias, duas, dois cubos empilhados, três, ou você tem três com uma extensão. A coisa vai ficando mais complicada, ainda não é tão barato assim, mas ainda é muito mais barato do que qualquer satélite de grande porte. Por exemplo, você pode colocar ele com painéis solares dobrados. Então, você pode aumentar a capacidade dele de captação de energia. Os painéis vão dobrados sobre a estrutura dele, você abre, quanto maior a área exposta à luz do sol, maior a quantidade de energia. Sempre vai depender do tipo de aplicação que você quer. Se você tem uma aplicação que exige baixa energia, você pode se contentar com aquele cubosat com seus seis painéis descobrindo a superfície do cubo. Se você tem uma aplicação com maior, precisa de maior, ter mais carga embarcada, você vai precisar de maior área de painéis solares. Se o seu satélite vai precisar fazer correções de manobra, aí já é uma coisa bem mais avançada. Começa a ir para uma coisa menos acessível. Talvez seria uma etapa posterior. Imagine que você está imaginando o seu cubosat, você vai chamar ele, sei lá, de Corinthians 1. O seu Corinthians 2 vai ter dois cubosat, o seu Corinthians 3 vai ter três. Até você conseguir um satélite que faça mudanças de órbita. Então, você vai ter que botar um propulsor dentro dele. Vai exigir mais energia, combustível, é uma coisa muito mais elaborada, porque você vai fazer manobras. Quando você coloca o satélite em órbita, se você não alterar nada, se não tiver nenhuma força atuando por ele, ele vai ficar naquela órbita. Se você quer uma coisa com aplicação, por exemplo, se você quer um satélite espião, você vai ter que mudar ele de órbita para passar por cima, sei lá, da Coreia do Norte. então você precisa que tenha um controle de mudança de órbita, não só mudança de atitude. Claro que isso é a coisa mais elaborada. Eu estou colocando as possibilidades de um cubosat. Planos para o futuro. Os planos para o futuro beiram as grandes sondas. O pessoal pensa em fazer cubosats que façam grandes missões, como, por exemplo, ir para a Marte. já começa a sair um pouco daquele padrão, já não é mais o preço de um automóvel, já é o preço de um, sei lá, um ônibus executivo. Mais de 200 cubosatres foram lançados desde 2003 e esse valor já deve estar desatualizado. A gente tem aqui uns códigos, temos o verde ali, são as universidades, azul, aplicações militares, laranja, aplicações civis, em geral, pessoal, clubes e tal, e vermelho já é o comercial. Já tem gente planejando ganhar algum dinheiro usando os cubosats. A ideia, por exemplo, de usar ele como sonda, para Marte, por exemplo. Já aqui você já tem um conjunto de vários cubosats juntos e que vão ter painéis solares extensíveis e uma capacidade maior. Aí já começa a sair, chegar mais perto do preço de uma sonda espacial. Mas ainda é dezenas de vezes mais barato do que, por exemplo, a sonda que desceu o Lander, o Lander em Marte. Uma coisa que o pessoal está pensando, inclusive, é de usar as famosas velas solares. São painéis de material luminizado que vão usar a luz do Sol para mudar a órbita, para proporcionar o satélite de uma órbita para a outra e usar, inclusive, para estudar asteroides. É uma possibilidade que os cubosats... A diferença essencial de um cubosat agora e um satélite comercial, de agência. É que, essencialmente, os circuitos eletrônicos que você vai encontrar dentro de um cubosat, você pode comprar pela internet. São circuitos, como eu disse no início, não estão dentro de uma base secreta da Shield. Não tem a marca Stark. Ou seja, é uma coisa acessível. Acessível, não estou falando que é barato, mas não são milhões de dólares. Quem quiser saber mais sobre o assunto, está interessado até de fabricar e tal, já tem aqueles seis grupos que fizeram no Brasil. O INPE, certamente, vai te dar ajuda. Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. E esse site aqui é um site internacional que tem esses padrões, inclusive, vendem kits de satélites cubosats. então vocês podem, é fácil, mas é só botar www.cubisat.org. Fácil de achar. Esses detalhes mais makers, que não é o meu caso aqui, eu não sou um maker, a princípio, eu sempre fiz palestra lá no setor de ciência, agora que se chama Steam, porque é mais chique. Mas você pode ter acesso e não é uma coisa do outro mundo. Desculpe o trocadilho. Mas essa é uma boa referência. Eu acho que ainda temos bastante tempo para perguntas. Quem quiser fazer perguntas, fique à vontade. Oi, pode falar. Acho que tem que pegar o meu. Bom dia. Bom dia, Neto. Primeiro, parabéns pela apresentação. No começo da palestra, você falou que boa parte dos cubosats são enviados como se fossem de carona junto com outros satélites maiores. Você podia falar um pouco como é feito essa... Tem como um grupo de pessoas interessadas em desenvolver um cubosat, por exemplo, poderia ter acesso a isso se as agências ou as empresas que vão fazer esse lançamento, eles fazem uma chamada pública, ou lançam um edital, ou algo do gênero, para que você possa aproveitar essa carona, por exemplo. Obrigado. Esse site cubosat.org, ele serve um pouco de interface entre as agências espaciais e lançadoras? A NASA, inclusive, teve uma época que abriu uma chamada pública para a cubosat. O que acontece do ponto de vista técnico? Do ponto de vista técnico, essencialmente, você tem um espaço vazio entre a carga útil e o seu lançador. O último estágio que vai botar o satélite na sua órbita definitiva tem espaço sobrando para coisas pequenininhas do tipo. Então, já teve casos de um foguete lançar mais de 50 cubosatis. Como é que é feito isso? A agência lançadora abre chamadas públicas e tem um valor que ele cobra que é muito menor do que o lançamento principal. A NASA teve uma época que estava fazendo, inclusive, gratuitamente para finalidades educativas, para universidades. E aquele site que eu mostrei no final, ele serve um pouco de referência para isso. Ele serve de meio de campo entre as agências como a NASA, a Agência Espacial Europeia, a russa, acho que chama-se Roscosmos, se eu não me engano, e são as grandes lançadoras que estão fazendo esse tipo de trabalho. Geralmente, o ideal, se você quer fazer esse projeto, comece a pensar no seu satélite, como é que eu vou lançar? Você pode fazer contatos no Brasil com o IMP, com o ITA, que também podem ajudar você a fazer esse meio de campo, vão te ajudar também na construção do satélite, mas fazer esse meio de campo com as agências lançadoras. Então, as sugestões que eu, Caminho das Pedras, o site kubsat.org, www.kubsat.org, e do IMP, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. O ITA também está envolvido nisso. Temos também a Agência Espacial Brasileira, tem sede em Brasília, que também tem interesse de participar, de colaborar. Tá? Agência Espacial Brasileira, sigla AEB, www.aeb.br, se não me engano. Bom dia. Sobre a missão Garatea, que é a satélite, a sonda lunar do Brasil, vai rolar? Vai funcionar? O projeto está andando, eu conheço o pessoal responsável, ele é como se fosse uma junção de uns seis kubsats, uma caixona grande. E também vai a carona num lançador, se eu não me engano, da NASA. Eu não tenho os detalhes do Garatea, tem uma apresentação que está no programa nosso da Campus Equipo, tem pessoal da Garatea que vai estar falando. Eu não sei se você já falou ontem ou se é hoje à noite, procurando... Hã? Hã? Não entendi. Ah, isso é na Open Campus. Mas eu sei que o projeto está andando, a ideia é de fazer uma sonda para a Lua, não é um lander, acho que ela vai só orbitar, é o Orbiter, e já estão em acordo, acho que com o lançador da NASA. Obrigado. Nenhuma pergunta mais, gente? Bom, gente, eu convido então vocês a visitarem o meu blog, que é o Esquina Espacial, que fica dentro do portal Deviante, que abriga também o podcast SciCast, participo do SciCast, e lá eu costumo publicar com certa frequência coisas sobre satélites, lançadores e pesquisa espacial em geral. Eu acho que é uma coisa importante a gente estar falando do CubeSat porque ele torna a coisa, o espaço mais acessível. uma pesquisa espacial, botar um satélite de óleo parece ser uma coisa do outro mundo, parece ser uma coisa que não é acessível a um cidadão comum. Hoje em dia, muitos dos lançadores comerciais, competitivos, não são governamentais, não são militares. ou seja, os grandes lançadores atualmente, você pode, eles estão, são empresas comerciais que não têm uma finalidade, não têm uma coisa do tipo segredo de Estado. Não é mais coisa da área 51, é uma coisa acessível, é uma coisa que está cada dia mais comercial, no sentido que, e cada dia é mais barato à medida em que os lançadores se tornam mais baratos, o Elon Musk e vários outros já estão desenvolvendo lançadores cada vez mais baratos, lançadores inclusive, reutilizáveis, isso diminuiu, despencou o preço dos lançadores. O aproveitamento de lançadores que eram antigamente mísseis balísticos também barateou muito. Eu conheço um projeto interessante que usa essencialmente mísseis balísticos reaproveitados, russos principalmente, que é o C-Launch, que é um projeto de lançar satélites inclusive geostacionais do mar. É uma plataforma de tipo de petróleo rebocada por um navio, a plataforma de tecnologia sueca, se eu não me engano, o navio é americano e os lançadores são russos. Imagina na Guerra Fria alguém conceber isso. Eu me lembro que quando eu trabalhava na Embratel, na época de lançamento de satélites, a gente recebia catálogos de várias empresas vendendo o seu foguete. E eu recebi uma vez um catálogo desse tamanho com os planos do lançador Soyuz. Eu fiquei pensando, cara, se eu tivesse a máquina do tempo eu ficaria rico ou morto. porque eu tinha os planos do principal lançador espacial do programa espacial soviético que colocou o primeiro satélite em órbito, o primeiro homem em órbito, as primeiras sondas na Lua, em Marte, em Vênus, que os soviéticos dispararam na frente. Você tinha lá um manual com todas as medidas, todos os detalhes que interessavam para quem fosse usuário daquele lançador. Com isso aí, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Se não há mais perguntas, obrigado. Obrigado.